Teste de coloração pessoal online funciona? Será que deu certo? É o que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com teste de coloração pessoal online que eu fiz há mais ou menos um mês, um mês e meio. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência aqui neste vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essa minha experiência com teste de coloração pessoal online, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixa seu gostei aí embaixo pra mim também e comenta se vocês já fizeram um teste de vocês de coloração pessoal, se vocês já fizeram algum teste, se vocês já passaram por alguma consultoria. de coloração pessoal e comenta aqui qual é a sua cartela de cores. Gente, o meu teste de coloração pessoal eu fiz online, eu fiz com a Célia Leite. Eu vou deixar os contatos dela aqui abaixo no vídeo e vou deixar também no blog o contato dela e o Instagram dela também, se por acaso vocês se interessarem a querer fazer. Eu fiz com a Célia e foi um teste de coloração online, ela chama esse teste de pitaco de cores. Eu já falo pra vocês no início do vídeo que pra mim e pra um monte de gente super funcionou esse teste de coloração pessoal online e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha cartela, compartilhar com vocês a minha experiência mesmo assim com o teste de coloração pessoal, o pitaco de cores da Célia Leite. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência, gente, o que é o teste de coloração pessoal, né? Muita gente pode saber, mas muita gente também não pode não saber. O teste de coloração pessoal é um teste que é feito através de uma consultora, né? É uma consultora capacitada que ela analisa na gente quais são, em que cartela de cores a gente se encaixa e essas cores, essa cartela de cores contém as cores que mais nos favorecem, as cores que mais harmonizam conosco. Então essa é a base, assim, falando grosseiramente, falando bem resumidamente mesmo, o teste de coloração pessoal serve pra isso, pra nos ajudar a escolher as cores que melhores harmonizam conosco. Além de muitos outros fatores que envolvem também, que nos ajudam, como psicologia das cores, que tem as cores certas que simbolizam, que tem algumas cores que despertam alguns sentimentos. Então é um mundo muito vasto, assim, mas grosseiramente falando, falando bem resumidamente, é isso. O teste de coloração pessoal é onde a gente descobre a nossa cartela de cores, assim, em que cartela a gente se encaixa e essas cores melhorem, melhor, harmonizam com a gente. Então como eu falei pra vocês já no início, eu fiz o teste com a Célia, que é o pitaco de cores, e a minha experiência foi maravilhosa, foi totalmente online, mas ela também tem esse serviço presencial. Eu fiz o meu teste durante a pandemia, então durante a pandemia ela não tava atendendo a presencial, e eu fiz o teste só o online, que é o pitaco de cores, que é o teste que é feito através de duas sessões, que ela agenda com a gente, e ela nos ajuda, ela descobre a nossa cartela, né, através do teste, através dos testes que ela vai fazendo, e também ela nos ajuda a gente a se descobrir, e nos ajuda, assim, a abrir um horizonte pra gente, pra gente poder identificar, não ficar presa a cartela, sabe, mas identificar quais são as nossas características predominantes, que é isso, são as características, as características que nós temos que nos enquadram em uma determinada cartela. Eu, por exemplo, faço parte da cartela de inverno profundo, existe quatro estações, né, esse estudo de coloração pessoal, estudo de cores, ele foi baseado nas estações do ano. Então, eu faço parte da estação do inverno, que ele se subdivide em inverno profundo, inverno brilhante, inverno puro, uma coisa assim, eu não sei todas as cartelas, tá, gente, eu só sei que tem as cartelas de verão, as cartelas de inverno, as cartelas de primavera, e as cartelas de outono, e eu faço parte da cartela de inverno profundo. Eu jurava que eu fazia parte da cartela de outono, tinha uns palpites que eu dava em mim mesma, e eu fazia tudo errado, porque não é tão fácil assim você descobrir o teste de coloração pessoal sozinha. Eu acho que eu aconselho a tentar descobrir através de Pinterest ou através aqui de vídeos do Instagram, do YouTube. Eu aconselho mesmo a fazer uma consultoria com uma pessoa capacitada pra isso. Eu jurava que eu era quente, eu jurava que a minha pele era uma pele quente ou uma pele neutra. Eu achava que a minha pele era quente, com subtom neutro, sabe? Só que não tem nada a ver, a minha pele é uma pele oliva, eu sou, a minha pele é subtom frio. Eu nem sou neutra, nem sou quente, eu sou oliva, pele oliva. E eu acho que a pele oliva, pelo que eu pesquisei assim, é uma das peles mais difíceis de identificar. Porque quem não tem experiência, ou quem vai nesses testes rápidos, assim, de olhar o pulso, ou ir pro sol, se bronzear, essas coisas, quem fica preso só a isso, só a esses indícios que podem nos mostrar qual é a nossa cartela, quem tem pele oliva tem muita dificuldade com relação a isso, porque a pele, ela é uma pele fria, mas ao mesmo tempo ela tem aspecto verde. Ela tá me explicando, ela explica direitinho o porquê que a minha pele é oliva, o porquê quem tem pele oliva, o que é que acontece. Então é um pouco difícil de descobrir. Se a pessoa tem pele fria e subtom frio, e pele quente, subtom quente, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil. Mas o certo mesmo é fazer uma consultoria com a pessoa capacitada. Então, como eu falei, como eu falei, né, existem vários tipos de cartela. Então tem as cartelas frias, as cartelas quentes. E eu faço parte das cartelas frias, né, minha característica, uma das características minhas predominantes é a ser fria, a cartela de cores fria. Então as cores frias harmonizam mais comigo. E uma outra característica predominante em mim é a profundidade da cor. Quanto mais a cor for escura, melhor pra mim. Ah, gente, outra característica também pra mim, são três características em mim que são predominantes, assim, que fazem muita diferença, que conta muito. Eu sou alto contraste. Ou seja, a cor do meu cabelo, com a cor da minha sobrancelha, com a cor da minha pele, elas têm um contraste muito grande. Então eu também sou alto contraste. Então, através, depois de todas as minhas características, depois de analisar tudo isso em mim, a Célia chegou à conclusão que eu sou da cartela de inverno profundo. E o interessante, gente, e eu pareço que é uma mágica, mas o interessante é que quando você vê a cartela de cores, parece que você se identifica com ela mesmo. Parece que você foi feita pra aquela cartela e aquela cartela foi feita pra você. Porque eu tenho certeza que foi uma consultoria muito boa e que deu certo, deu super certo, foi muito certeira. Porque uma das dicas que eu posso dar aqui, pra você ver se realmente a consultora te indicou, te classificou dentro da cartela correta, é você gostar daquelas cores e no seu armário você ter bastante daquelas cores. Então isso foi super, super, super. Eu amei a minha cartela de cores e eu fui olhar meu guarda-roupa e a maioria das minhas roupas é dentro da minha cartela mesmo. Então, como esse teste da Célia é online, né? O teste de coloração pessoal, pitaco de cores, é online. A cartela também que ela nos entrega é online, né? Como eu falei pra vocês já, ela nos ajuda, ela nos ensina, ela abre horizontes pra gente, pra gente não ficar presa à cartela. Não quer dizer que eu tô dentro da cartela de inverno profundo, é que eu vou poder só usar aquelas cores. Mas eu posso também usar cores de outras cartelas, mas tendo pelo menos duas ou alguma característica predominante da minha cartela. Então por isso que ela ensina a gente não ficar presa na cartela. Ela manda pra gente que, ó, vou passar na tela depois mais direitinho, aí tem aqui a minha cartela de cores, a cor que é melhor pra cor de cabelo, tanto que a cor do meu cabelo, eu pintei meu cabelo, meu cabelo estava errado, estava com a cor quente e eu não sou quente. Geralmente quem é pele quente, subtom quente, cabelo com cores quentes, ficam mais bonitos. Quem é frio, subtom frio, pele oliva, e como eu sou alto contraste, né, uma característica predominante em mim também, é o alto contraste, o cabelo escuro, o cabelo preto, harmoniza mais com o meu rosto, por isso que eu pintei meu cabelo e eu amei. Aí aqui na cartela que ela manda pra gente, ela ajuda a gente também a usar o círculo cromático, que é o círculo de cores, então dá pra gente combinar todas as cores, é bem legal. E aqui tem as melhores cores pra gente. E o que eu amei na minha cartela, gente, de inverno profundo, que tem todos os tons que eu amo, que é preto, é difícil, nem todas as cartelas tem preto, tá? Se eu não me engano, só inverno profundo que tem preto, então a minha cartela tem preto, eu amei, tem branco que eu amei, então... E tem tons de azuis que eu amo, eu amo azul, tons de verde que eu amo verde, tem amarelo que eu gosto de amarelo também, só que é um amarelo frio, tem vermelho, tem rosa, tem roxo, tem lilás, então tem todas as cores que eu amo. Descobrir a cartela de cores, gente, abre um horizonte pra gente, fala da gente, né, fala do que a gente é constituído, e quando a gente tá fazendo o teste, ela vai falando as cores, o que significa, o que aquela cor anuncia, o que aquela cor quer dizer, né, o que aquela cor simboliza. Então, é muito legal você se descobrir, é muito legal você saber em que cartela você está. Isso fala também da nossa personalidade. Fala da nossa personalidade, fala de como a gente se expressa no mundo, isso é muito legal, eu amei, eu amei demais, foi um investimento que, se eu soubesse que seria tão bom assim, eu já teria feito há muito tempo. Mais uma vez falando, gente, eu vou deixar no blog todas as informações de quanto que eu paguei, eu vou deixar o link pra vocês acessarem o site da Celia Leite, tá, mostrando pra vocês todas as informações e falando tudo sobre como fazer esse teste de táctico de cores online. Então, foi isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo, rapidinho, né, compartilhando com vocês, falando com vocês a minha experiência com a descoberta da minha coloração pessoal, da minha cartela de cores inverno profundo. Então, se você é inverno profundo, se liga aqui nesse canal que vai ter várias dicas, eu vou compartilhar várias coisas sobre inverno profundo, porque tô me descobrindo ainda e eu tô amando a minha cartela, já gostava das cores e tô gostando mais ainda. Então, se liga aqui, fica aqui comigo nesse canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, que vai ter bastante dicas sobre inverno profundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!